Churrascão, churrascão na obra. Fala pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui para a entrega de mais uma vez o Churrascão na Obra. Pois é, sabe como é que é fácil participar, né? Toda sexta-feira nós vamos chegar na sua obra entregando um churrascão. Para deixar sua sexta-feira muito melhor, dezembrão chegou e é claro que um presente como esse você não vai recusar de jeito nenhum. Se você está trabalhando aí numa obra, se você quer participar também, acesse agora mesmo o nosso portal rcn67.com.br Faça sua inscrição que na próxima sexta-feira a gente pode estar invadindo a sua obra. Na sua casa aí, já pensou? De repente presenteando você que está trabalhando tão duro, a semana todinha. Aí chega sexta-feira e você fala, poxa, eu quero descansar, quero tomar aquela geladinha, quero comer uma carninha. E aí, quando é de graça, melhor ainda. Então a gente vai chegar na sua empresa também. Hoje o ganhador foi o Zé. O Zé, a gente chegou aqui, nem avisamos, já chegamos, já entrando já direto e tal. E já de repente quando você pensou que não, já estava aqui dentro. Já estava dentro da obra já. É uma satisfação nossa receber aqui o pessoal da cultura, você, o rapaz aqui. E agradecendo mais uma vez a felicidade de ter participado e ganhado esse sorteio, né? Rapaz, e quando chega sexta-feira, eu sei que está todo mundo cansado, já trabalhou bastante, a semana inteira, ralou. E quando você avisou o pessoal hoje, olha, hoje vai ter um churrasqueão aqui, vai ser por conta da Cultura FM. Pessoal quase enlouqueceu. E sabendo que a churrasqueira já estava até acesa. Está acesa, quer acompanhar a nossa, para dar uma olhada? Vamos fazer o seguinte, vamos lá para a gente olhar de pertinho. A churrasqueira já está acesa, o pessoal já está todo animado lá. Prepararam antes da gente chegar, já sabiam que a gente ia chegar. Falou, não, vamos deixar já tudo daqui do jeito, tudo pronto. Porque parece que o pessoal até antecipou hoje o serviço aí. Começou mais cedo e parou mais cedo. Só para receber vocês aqui hoje. Ah, e aí, eles ficaram animados ou não? Nem um pouquinho, viu? Então, estava contando os minutos hoje para saber que hora que você chegava. Aí sim, vamos lá, vamos ver de pertinho. Você vai acompanhar aqui pela TVC. Muito bem, nós estamos aqui em mais um Churrascão na Obra. Lembrando mais uma vez, agradecendo aos nossos parceiros, nossos apoiadores que sempre contribuem para que esse churrascão possa ser realizado na sua obra também. Também a Dubai Conveniência, Arara Azul Materiais de Construção, Tietê Materiais para Construção e também a Constroluz Mix, solução de concretagem com alto padrão de qualidade e o apoio sempre do Mercado e Açougue do Fábio Lanches. Se você acredita no Churrascão na Obra, o próximo pode ser na sua obra. É só você fazer a inscrição. Acesse agora mesmo o nosso portal rcn67.com.br e o próximo pode ser na sua obra. A gente vai falar agora com o ganhador do Churrascão para a gente finalizar e, é claro, acompanhar todo mundo comendo espetinho, tomando a geladinha e tal. É isso aí, é sexta-feira. Hoje pode. Bom, e para a gente finalizar, nós viemos aqui em mais uma obra e o ganhador dessa vez foi o Ozeias. Ozeias, feliz com o presente? Opa, muito feliz. Valeu a pena? Sim. E aí, para quem não acredita, para quem está em casa agora assistindo, funciona ou não? Só ver a cara da moçada, né? Como é que eles estão ali, ó. Todo mundo feliz. Feliz. E é verdade mesmo que teve gente que não almoçou hoje aí? Rapaz, faz três dias que não come, hein? Três dias? Ah, mas teve um ali que falou que cabe até uns cinco pacotes de espeto sozinho hoje. Só hoje, né? Só hoje. Só hoje. E o patrão depois que vai ter que... Vai ter que aguentar. Até tarde. Até umas nove horas da noite hoje, pelo jeito. Seguinte, semana que vem, na próxima sexta-feira, a gente pode estar invadindo a sua obra com mais um presentão. Não esqueça, acesse nosso portal agora mesmo, rcn67.com.br, para você também participar, para fazer a sua inscrição, porque na próxima semana a gente pode estar presenteando você com mais um... Churrasco na obra! Parabéns! Parabéns!